Salve galerinha do YouTube! Vamos estar mexendo aqui com a linguagem C novamente e a gente vai estar vendo a biblioteca Allegro. Vou estar mostrando um joguinho que eu fiz aqui, só um exemplo. Um joguinho se chama Aranha Marciana, um joguinho do TRS-80, os computadores antiguinhos. Vou mostrar como ele é primeiro. O joguinho é este, tem um texto, tem um desenhozinho, press start, ita, já morri. Você tem que matar a Aranha, né? Você vai destruindo aqui os bloquinhos, a barreira, tem tiros aleatórios, se você bobear, ela atira em você também. É isso aí, parece bem simples, mas deu bastante trabalho. Vou mostrar aqui como é que eu fiz ele. Não vai ser um tutorial não, vai ser só uma demonstraçãozinha. Praticamente eu tive que mapear o desenho da Aranha, né? Aqui no Pint e aqui as colunas X e Y. Na matriz, onde tiver o número 1, é onde vai aparecer o desenho. Onde tiver o 0, vai ser ignorado, né? Vai ficar preto. Assim eu fiz para os outros objetos também. A gente inicia aqui com duas estruturas, blocos, que a gente vai pegar os objetos, né? A nave, a barra e a aranha, né? 6x13, 3x36 e 12x36. São as colunas e as linhas para fazer os desenhos. Aqui tem as variáveis iniciais, o bitmap, né? A fonte, depois eu vou explicar como a gente vai trabalhar com fonte. Esse programinha aqui, esse joguinho, ele vai estar utilizando várias funções. Aqui colidir, mover, para criar, gerar o mapa, mover a aranha, mover a barreira, né? Destruir tudo, mover a nave. Na nossa função principal, o main, a gente vai estar inicializando o alegro, né? Os teclados, as suas inicializações ali e vamos estar chamando o mapa aqui logo na primeira. Vamos ver o que ele faz, né? Está aqui o mapa. Função mapa, ela vai gerar o mapinha dos caracteres para a gente. Se ela for falsa, né? No caso lá em cima eu chamei com 0, então ela é falsa. Se ela for falsa, ela vai gerar o logo. O logo do joguinho, que a gente viu lá no começo. Esse aqui onde tiver um, vai aparecer o desenho, onde for 0, vai ignorar, né? Aqui o laço for vai estar distribuindo, né? E exibindo aqui na screen todo o desenho. A gente também vai estar colocando o texto, né? Que é o texto e a gente vai estar mudando a fonte. No caso aqui 72 é uma fonte bem grande, que é a do logo, o nome aranha, marciano e tal. Aí depois a gente troca para o tamanho para poder escrever press start e depois volta para a fonte normal que vai para o jogo, né? Aqui ele vai gerar todo o mapa, de todas as coisas. Aqui é o mapa da aranha, né? A MP. Ela vai ter duas posições que são o primeiro desenho, o 0 e o 1 vai ser o nosso segundo desenho. Então esse mapa vai ter duas partes, para poder a aranha ficar animando, né? Aqui tem a nave, a nave também vai ser desenhada. É tudo desenhada, no caso não vai ter imagens. Não tinha esse recurso, então resolvi não usar. Aqui a gente vai gerar os desenhos, distribuir as posições X e Y de cada pontinho, para poder a gente fazer a colisão, né? Os pontinhos X e Y também da nave, a identificaçãozinha dela. E a barreira não precisa de mapa, né? Ela só é uma linha, são três linhas horizontais. Beleza, acabou de chamar o mapa, vamos lá para cima, né? Enviar o parâmetro 0 aqui. Cadê aqui? O mapa 0. A gente vai verificar se alguém pressionou o espaço para jogar, ou o ESC para sair. Vamos limpar a tela, porque a gente deixou o logo, né? Tem que apagar o logo, para poder começar o jogo. Aqui é o while principal, onde vai rodar o jogo. Aqui eu fiz o sisteminha aqui para atirar. Aqui o sisteminha da aranha atirando, né? O tiro vai ser aleatório, ela vai passar pela nave e vai decidir se vai atirar ou não. São só duas opções. Se não, ela vai atirar muitas vezes. Vai ficar muito difícil. Vamos chamar a função colidir. Na função colidir, a gente vai verificar se o tiro está colidindo com a aranha. O sisteminha que eu fiz lá no tutorialzinho do Altoite, de como gerar colisão. Depois eu vou repassar isso aqui, para ficar mais claro. Se colidiu, né? Se o tiro bateu na aranha, então ele vai para o mod 1. O mod aqui é igual a 3. Se o tiro colidiu com a barreira, a barreira vai desaparecer, né? Ela vai para menos 500, vai sumir. O tiro volta para a nave e... A gente ganha 5 pontinhos. Se o tiro da aranha bateu na nave, a gente vai morrer, né? Mod 0, depois a gente vai manipular isso. E se algum daqueles tiros baterem na nave, também a gente vai morrer. Também é mod 0. Se o mod for menor que 2, então, se for 1 ou se for 0, ele vai chamar a função destroyer e vai enviar se é 1 ou se é 0 para ela. Vamos ver o que ela faz. Bom, destroyer aqui é só para fazer uma animação, né? Da explosão. Então, aqui, se o mod for 1, ele vai fazer a animação da aranha explodindo. Se for 0, né? Vai fazer a animação da nave explodindo. Se eu pressionar a ASC durante esse período, ele fecha o programa. Porque aqui a animação demora um pouquinho. Mas a pessoa quer sair, é só apertar a ASC. Aqui ele vai distribuir o desenho, né? Pro draw screen. Depois, ele vai fazer a limpeza aqui. Limpar o buffer. Se for 1, eu acertei a aranha, eu ganho 50 pontos. Se for 0, né? Eu vou perder uma vida. Chama a função mapa novamente para redesenhar o jogo. E sai. A mapa está enviando 1 agora. A gente não vai pular o logo, né? Não vai fazer o logo. Por isso que eu coloquei esse atributo aqui. Vamos lá. Vamos ver quem chamou o destroy, né? Saiu da função. Saiu do coligio. E volta lá para quem chamou o coligio. Aí ele vai mover a nave. Mover a nave é só a posição XY, né? Cadê aqui? Mover a nave. Se eu pressionar left, ela vai para a esquerda. Se eu pressionar right, ela vai para a direita. Isso aqui é bem simples. Depois vai vir aqui o mover a aranha. Que é aqui em cima, né? E aqui a gente vai verificar os tirinhos que vão vir do espaço. Se cada um deles chegar até o limite de 900, ele vai ser gerado novamente lá em cima. Lá em cima. Em menos 300. A posição XY dela vai estar distribuída aqui direitinho. Se a aranha estiver na esquerda, ela vai ir para a direita. Se estiver na direita, ela vai ir para a esquerda. É o movimento dela. Também eu coloquei um sisteminha aqui. Que a face vai ser igual a ela mesma invertida. Porque a aranha vai ficar trocando o desenho dela. Vai ser o desenho 1, vai ser o desenho... Se eu desenho 1, vai ser o desenho 0. Vai ser o desenho 1, vai ser o desenho 0. Então vai ficar trocando a animaçãozinha. Já é joia. Vamos ver para a próxima aqui. Mover barreira, né? Mover barreira também é simples. Vamos acabar aqui. Mover barreira. A barreira vai estar sendo gerada pelas posições XY. E aqui ela vai estar ganhando um tempo todo. Ela vai estar andando para frente. Quando ela passar de 600, né? Ela passou para frente. Passou de 600, que é o limite do palco. Ela vai nascer na posição menos 18. Então vai ficar indo, voltando, indo e nascendo de novo. Então quando a gente atira nela, vai ficar um buraco. Porque cada bloquinho vai sumir. Terminada aqui a função da barreira. A gente já viu tudo já. É isso aí. Belezinha? Então vou testar o joguinho novamente. Depois eu vou colocar o som, outras coisinhas mais detalhadas. Espero que o pessoal tenha gostado aí. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Para o pessoal analisar e aprender um pouquinho. Fazer os seus próprios joguinhos aí. Nesse caso aqui é um review, né? Joguinho aqui foi feito por uma programadora brasileira. Pelo que eu vi no texto. Vou deixar também o link do vídeo do jogo. Que eu achei na internet. Espero que o pessoal goste aí. Até a próxima aí, galera. Valeu! E aí E aí Obrigado.